Esse ano a lei de cotas completa 10 anos. Essa lei foi muito importante para que estudantes de escolas públicas, pessoas negras e indígenas tenham acesso à universidade brasileira. Ela não só garante direitos a maior parte da população, mas democratiza a educação e o conhecimento do nosso país. Foram anos de luta do movimento negro e que graças a gestões como a de Lula e de outros políticos comprometidos com direitos sociais, que essa lei avançou e hoje ela existe nas universidades federais. 10 anos não dá nem para começar a reparar a injustiça histórica e estrutural que esse país impôs à sua população negra. É preciso que a política da lei de cotas permaneça. E não só permaneça, se fortaleça e se amplie. Então é preciso que mais de nós estejam tanto lá no Congresso para defender a lei nacional, mas aqui também na LERJ para defender a nossa lei estadual que nos últimos quatro anos foram sistematicamente atacadas. A revisão da lei de cotas deve acontecer nos próximos anos do Congresso Nacional. E eu quero estar lá para lutar por sua permanência e ampliação. Eu sou Tarcísio Mota, candidato a deputado federal. Meu número é 50-00 e quero lutar pela democratização do ensino superior público brasileiro. Sou Dani Monteiro, candidato a reeleição para deputado estadual e luto para que a universidade se pinte de polvo. Vote 50-050. Eu conheço!